Oi Marmatinhas, aqui quem fala é a Dinha e sejam todos muito bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal E dessa vez estou aqui finalmente com o jogo que vocês tanto pediam, que é o The Sims 4 Mas não, não será o The Sims 4 normal, será The Sims 4 com vampiros E eu mostrarei para vocês agora a minha rainha vampira, porque eu não poderia jogar coisa de vampiro se não fosse com ela Marcelline Avadier, sim gente, eu quero fazer uma série aqui de The Sims 4, vampiros com a Marcelline Sei lá gente, eu não consegui acho que fazer com uma outra vampira, que essa com certeza é a minha vampira favorita de todos os tempos E todos os tempos, é E bem gente, eu queria falar uma coisa, se vocês apoiam aqui eu ter uma série de The Sims 4, vampiros com a Marcelline Eu quero que vocês deixem muitos likes, muitos likes, porque o sucesso, a continuação dessa série depende apenas e unicamente do apoio de vocês Então deixa muito like, deixa os comentários e sei lá gente, vamos aqui fazer barulho Porque eu quero saber se vocês querem realmente ter uma série de The Sims 4, vampiros E bem, vamos aqui apresentar a Marcelline para vocês Vou começar aqui com a personalidade da Marcelline Bem, eu escolhi fazer ela uma vampira do bem E por que? Porque a Marcelline ela é uma vampira do bem né Mas Amanda, sua chata, você vai fazer uma vampira do bem? Sendo que o mais legal é uma vampira do mal Gente, então qual que é a minha ideia? É fazer dois vampiros aqui Que é a Marcelline, que é a vampira do bem E digamos o reverso da Marcelline Que é o Marcelline, que é a versão masculina dela Que é um pouco... Não, ele é do mal Como é que ele fala que ele é do mal? Ele ainda sou do mal Então, quem apoia essa ideia, deixe aqui nos comentários Apoio a ideia do Marcelline Ou apenas apoio, que eu vou entender também Então galera, então essa aqui vai ser a... Digamos, vamos ter uma série aqui com um vampiro do bem E também um vampiro do mal Para a gente ver a treta que vai rolar Porque eu quero que os dois se odeiem Tipo, muito Vai ser bem engraçado Eu acho que vai ser bem engraçado Bem, a Marcelline ela é patética Ela é bem engraçada Ela é confiante E também amante da música Porque galera, ela tem uma... Ela tem uma banda Ela tem o melhor baixo do mundo Que é aquele baixo machado Então, não tinha como colocar outra característica para ela E também vamos conhecer agora A nossa Marcelline versão Vampirona do mal Ai, ela ficou tão bonitinha Ela ficou mais bonitinha que do mal, né? Eu sei Bem, gente Aqui vocês podem ver Eu acho que vocês não conhecem essas roupas do The Sin Essas roupas aqui, galera, elas são mods Assim como o cabelo da Marcelline E bem, gente E por que eu trouxe mod para cá? Porque assim Eu queria só um cabelinho de mod Porque eu não tinha nenhum cabelo comprido aqui Para colocar na Marcelline Eu fui lá Vou procurar um cabelo de mod Para a Marcelline Não vou pegar mais nada Mas aí você começa a ver lá O site onde eu baixo, por exemplo O The Sin's Resource Eu vou deixar aqui na descrição Os mods que eu usei, tá bom? E, mano, você fica descontrolada Eu vi esse vestido Que esse vestido aqui está na época Eu estava na primeira página Eu vi essa botinha aqui Que é uma bota que eu acho linda, maravilhosa E é, gente Eu peguei Mas eu usei pouca coisa Foi mais o cabelo E essa roupinha aqui Na parte de Na parte do Na parte vampiresca Mas o resto eu usei todos os itens do jogo mesmo E o que tem a mais é do pacote de vampiros Vamos aqui continuar ver a Marcelline, digamos, normal Vamos agora para a Marcelline formal Eu não sei se o formal aqui é trabalho Não sei se o vampiro trabalha Mas eu pensei que ela trabalha Então eu deixei ela meio que um cara que vou trabalhar Atlética Que é assim Ela tem um episódio lá na hora da aventura Que ela parece meio atlética Com um shortinho vermelho Blusinha cinza Não era bem essa blusinha assim Mas é o que eu achei aqui E um tênis vermelho Roupinha de dormir também Ela já apareceu com roupa de dormir no desenho Só que essa calça aqui Que no desenho era uma azul mais claro Só que eu não achei Então vai esse azul aqui mesmo também E a de festa Que não tem nada a ver Não tem nada a ver com o desenho Essa aqui é a Marcelline da balada Top da balada A Marcelline aqui tá maravilhosa E é Tá maravilhosa Não tem nem o que falar Tá maravilhosa E aqui ela é pra tomar um banhinho de piscina Tomar um sol Se bem que Vampiros não podem tomar sol Então Mano ela no sol Marcelline Não queremos que você morra E agora gente Vamos lá Vamos conhecer A casinha A futura casinha De Marcelline Aqui no desenho 4 E bem galera Eu não poderia escolher Outra cidade A não ser Forgotten Hollow Para criar aqui O nosso A nossa série de desenhos Porque não tem como ser outra A gente tem que ser assim Porque essa aqui que é bacana E bem galera Como eu Não tenho Muito dinheiro Tenho 20 mil Eu poderia fazer isso aqui Fazer uma Uma casa Mas Eu quero primeiro Hoje eu quero dar uma explorada aqui E bem gente Antes de qualquer coisa Eu queria falar uma outra coisa Eu Tipo faz muito tempo que eu não jogo assim The Sims Compostivamente Como eu jogava antigamente Tá Então eu posso no bar muito aqui Então se você quiser me ajudar Eu vou ficar bem feliz Que eu vou precisar de ajuda Eu vou pegar uma casa com mobília Aí qualquer coisa Eu vendo ela gente Para eu poder Fazer uma coisa diferente Aí eu faço alguma coisa diferente Construo uma casa Mas eu não sei Posso baixar uma casa da galeria Se vocês tem alguma casa aí Que vocês achem bacana também Podem me passar Que eu vou ficar bem feliz De saber E filha saia do sol Saia do sol Porque senão vai dar muito ruim Saia do sol Vai logo Não para Saia do sol Saia do sol Saia do sol E bem É que estamos aqui né Vamos conhecer a casinha de Mariceline E outra coisa que eu tenho que falar Para vocês também galera Eu estou tentando gravar isso aqui Com o Facecam Porém Às vezes minha Facecam Ela dá umas travadas Então eu espero que isso não dê problema Se eu não aparecer com o Facecam Aqui porque deu problema Tá bom Se eu estou com o Facecam Porque deu bom Espero que dê Porque eu estou com um batom Muito bonito aqui Para fazer uma homenagem A Marceline Vampira Se bem que ela nem usa Batom Então não tem problema É isso aí Bem Vamos ver aqui O que nós temos que fazer Com Marceline Vampirinha Como ela é vampira do bem Ela tem que ser uma vampira Ela já é uma vampira Legal Usar um computador Para procurar informações Informações sobre vampiros Bem ela já está aqui Então vamos colocar lá Para procurar Informações Segredos vampíricos Informações sobre vampiros Procura Procura aí Já achamos alguma coisa Vamos ver aqui o que mais Usar um Já fizemos Alcançar um nível de história vampírica 3 Legal Eu acabei de subir um nível Ok Bacana Gostei Bem Ela vai ficar aí pesquisando E o problema galera A gente tem um problema Que está de dia Então não posso sair de casa Não ela vai morrer Então vamos aqui conhecer A casa de Marceline Jurosanai Não Não pode ter uma cama aqui Não Vamos vender isto Pera aí Eu preciso Disso De um caixão Cadê o caixão Esse caixão está muito caro Não Ah tem dinheiro Para comprar esse caixão Mas não tem uma baratinha não Ai meu Deus do céu Vamos ver aqui Exibir tudo Conforto Aqui ó Tem um caixão aqui Que eu já tinha visto Quando eu estava testando Então vamos ver aqui Nossa Não vai caber no meu quartinho Minúsculo Ai meu Deus Pera Aqui Eu vi uma hora Boa Colby Isso que importa Tá ótimo Colby está bom demais Agora temos Agora sim É uma casa Praticamente vampirista Vamos ver aqui Vamos descer Já procurou Já alcançou mais níveis Dona Ela está quase alcançando Nível 2 já Mas mano Eu queria muito sair Vasculhar tudo isso aqui Isso aqui é muito bonito Olha isso aqui Gente do céu Ah Olha aquela casa Essa aqui é a casa Que a Mi está fazendo A série dela Da Dona Olha A habilidade Nível 2 Boa Estou feliz Mas vamos ver aqui Nossa Nossa Olha a casa do Vlad Casa do Vlad Da hora Gente Ai muito legal Mano adorei Essa praça Ela é bem morta Mas ela é bem legal Ela é super bacaninha Ô Fia O que você vai fazer Nossa Ela é muito dobedrinha Você parou de pesquisar As coisas que você está fazendo Assine esporte Ok Marceline Não Não posso mais Marceline É a Marci Oi Marci E aí O que você quer fazer Você está de desce Não pode sair Sabe que não tem ninguém Para a gente visitar Bater um papo aqui Fazer um papo Eu quero Eu quero ser aquela vampira Que vai apertar A mão da pessoa Com um raio de choque Você quer fazer isso com ela Mas não pode Porque você vai morrer Lá fora Vamos ver Opa Teixou alguém aqui Não Peraí Temos visitas Ai meu Deus Temos visitas Oi Meu Deus É o carinha lá É o Do Voltore Não é Convida para entrar Entra aqui É um comitê de boas-vindas Ele é vampiro Não é Meu Deus Não Você não pode ir lá fora Não Convidar para entrar Fia Não 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 Bater papo aqui Vai Isso Vai Só vai bater papo comigo Se você não está na minha casa Está entendendo Vamos ver aqui Cadê ele Vai conversa com ele Marcelino Sua louca É Contar piadas sobre vampiros Vamos Vamos rir sobre nós mesmos Ele gostou da minha fiada Olha aqui Eu consegui a vida de comédia Muito bom Mas gente Eu acho que eu vou ficando por aqui Porque ainda são 10 horas da manhã Então vai demorar um bocado Para eu conseguir sair E vasculhar as coisas aqui Em Forgotten Hollow Então a gente vai fazer isso no próximo episódio Gente Se caso vocês apoiarem Eu sei que vocês vão apoiar Mas vocês vão apoiar Fala que sim Por favor Eu quero aqui trazer mais Marcelino Eu quero trazer o Marcholi E mais alguém que vocês queiram trazer também Meu Deus Ela quer namorar o cara já Ah não Ela quer abraçar Então pode abraçar Marcelino Vamos aqui Vamos abraçar Abraça Marcelino Abraça que eu deixo Abraça Namorar está muito cedo para a senhorita Vai acalmando o seu forninho aí Ah eu estou carismática Estou comédia Hoje está legal Então gente Eu vou ficando por aqui Um grande beijo Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixa aquele like para a gente Para você poder apoiar a série Porque como a gente Eu já falei isso com milhões de vezes O sucesso da série Vai depender aqui do apoio de vocês Um grande beijo E fui E mandei aqui Um beijo para a Marci A nossa Vampirinha favorita Né Ah E ele vai usar meu computador Na cara dura Enquanto eu Sei lá o que eu estou fazendo com o celular Tchau gente Tchau gente E aí